Terceiro dia, terceiro dia de preparativos para entrega deste carro. Último episódio, se Deus quiser, que foram três dias intensos para deixar o Auris em prefeito estado. O que é que vamos fazer hoje? Vamos terminar o expediente legal deste carro. Vamos trocar o óleo, lavar e uma surpresinha, vamos trocar as ponteiras de suspensão. Um inscrito aqui tinha falado ontem, no vídeo de ontem, como é que um carro novo tem já o shake engine aceso. Filho, estes carros vêm do Japão com N situações, ok? Primeiro, isto é carro de leilão. Fica parado lá durante muito tempo, várias vezes tiram bateria, voltam a meter, mexem isto, mexem aquilo. E é muito comum estes carros virem com alguma luz aqui acesa. Só que quando vais comprar o carro ao parque, eles já fizeram isto. Então, você vai encontrar o carro lá, entre aspas, imaculado. Mas a intenção deste quadro era vos mostrar em tempo real como é que estes carros chegam aqui a Moçambique. Ok, vai me dizer um carro novo, já tem que trocar ponteiras de suspensão. É um carro que estava a ser usado no Japão, chefe. Normal que tenhamos que trocar alguma coisa. Vamos ter que trocar aqui as ponteiras. Quanto ao check engine que o carro inscrito falou, pronto, já não temos check engine nenhum ali aceso. Isso quer dizer que o Mauro já resolveu o check engine. Igualzinho o indiano que vai lhe vender ao parque, ele resolve isso primeiro, depois lhe vende o carro. Ok? Certo. Vamos desligar o carro. Vamos voltar a ligar o carro. Não temos check engine mais algum ali a acender. Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube. Comigo, Mauro. É um prazer ter-vos deste live vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional. Para não perder, como é, já sabe, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Vamos aqui para a última parte deste processo todo. Acompanhe daí. Prontos. Já temos aqui o assunto da documentação. Enquanto o livreto não sai, ele vai andando com isto. Ok? O registro automóvel, blá, 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 essas coisas todas. Ele vai andar com isto. Então o livreto vai ficar pronto a qualquer momento. Depois passar para ele. Vamos tirar isto aqui, aqui na oficina, né? Essas coisas. Isto, ele pode não conseguir tirar isto. Vamos tentar tirar isto. O carro já entrou na reserva. Até avisa-me quando entra, tem um bip. Teremos que voltar a abastecer este carro. Então vamos lá resolver isto. Ok, vamos ceder chaves de rodas para este carro. Como na mesma esta, já não uso mais Jesus as chaves especiais. Vamos dar a ele. As ferramentas deste carro foram furtadas. Não saiu com isso. Então esta chave, será que fecha aqui? Já, fecha. Fecha. Entra aqui. Isto vai ficar com ele. Ponteiras de suspensão. Aqui temos as do carro. Estão todas destruídas, estouradas. Estão todas destruídas, bem estouradas mesmo. Agora. As novas já estão aí a entrar. Vamos lá ver só a diferença do velho pranto novo. Isto tem que estar duro isto. Isto já morreu isto. Já foi. Já foi. Já fiz um vídeo a falar sobre para que serve isto aqui. Ok. Já fiz um vídeo a falar sobre isto aí. Ela força as rodas a ficarem no chão. Para o carro poder comer as rodas de jeito uniforme e não comer para um lado. Se o carro com pneus para um lado, muito provavelmente é isto. Muito provavelmente se o carro está com isto destruído. Então o carro tem que comer o pneu inteiro. Agora. Com isto estragado o carro já não consegue assentar todas as rodas no chão de jeito paralelo. Então. Muito cuidado com isto. Temos as que trabalham deitadas que são da direção. As que ficam em pé são da suspensão. Ok. Temos aqui as duas ponteiras de suspensão estouradas. Este fólio já está rasgado aqui também. Ok. Tudo isto. Coisas de carro usado. Não interessa onde é que foi usado. Mas há mais chances de encontrar mais coisas estragadas nos carros já circulando aqui. Do que os carros lá de fora. Isto acredito que nunca tinha sido trocado até lá isto. Há muitos indícios disto. Então quando isto vai embora. Seu pneu vai comer mal. E vai ouvir barulhos como se fossem coisas metálicas. Ou como se o motor estivesse solto. Uns cacacacacac. Então é isto. Dando fim de curso sem lubrificação. Sem nada que ia fazer barulho. Vão sentir mais ao passar nas covas. Já antes estradas bem planas. até pode não ouvir muito isto mais nas covas já isto vocês vão ouvir então vamos aqui tentar finalizar esta parte para terminarmos isto isto tem que terminar hoje hoje, isto temos que entregar o carro hoje pronto aqui já trocamos a ponta de suspensão esta estragada, aquela que vocês viram lá isto trabalha em paralelo com o amortecedor temos esta outra queda de direção ok então vamos fechar aqui trabalho finalizado aqui com as ponteiras este lado já está este lado já está o tida já está aí para dar apoio então isto é o que estragou a chave de rodas vou ficar com ele mesmo não utilizo aqui na mesma são outras pôfricas então vamos oferecer a ele o macaco acho que terá que ser procurado no macaco isto partiu pronto adeje Música Tirando o Tida Daqui Nem sei onde está o Auris O Auris está daquele lado lá Então Vamos fazer esta entrega agora Agora vamos aqui entregar o carro O Auris está ali assim Vamos abastecer Os dois carros estão sem combustível algum Não, mas vamos até que tem combustível Este aqui é que não tem combustível Mas o carro está ali Temos aqui uma surpresinha Para o inscrito Vamos lá Será que ele vai abrir a champanhe e entornar no carro dele? Será? Será? Vamos lá ver se ele vai fazer isso Vamos aqui abastecer e pronto Seguir Seguir lá Aqui temos o nosso Auris O Inhambane O carro vai Inhambane Ele vai ser muito feliz com o carro dele Tivemos que trocar as ponteiras de suspensão Conforme Já tínhamos articulado Ok Prontos São São situações Que acontecem É um carro usado Então não temos como fugir disso Mas estou satisfeito que correu tudo bem Para a falta de lavar o carro O carro ainda está sujo Muito sujo mesmo Já foi possível tirar Aquelas machas que estavam ali no vidro Nem só machas Aquelas Aquelas discrições Que estavam ali no vidro E agora É só lavar E Ser feliz Ok Foram três dias com este carro Mas Já terminou Já terminou tudo Agora é só abastecer Eu acho que aqui não vamos conseguir abastecer Ali temos o nosso Aures Já a caminho do seu dono Foram Alguns dias de trabalho Mas ele já está ali Anda bem Trava bem Não tem barulhos Não tem nada Agora ele é só correr Para ir deixar E pronto Vida longa Ao carro Como sempre Entras em pistas erradas Aqui é onde estás a andar Chefe E aí Ame Ame Em Ame E aí A entrega, tá aqui a conselha Vamos aproveitar essas luzes Tem que montar um perfume Um ambientador aqui dentro do carro Tem que tirar aquela parte Metallica Sim, tem que puxar a parte metal Essa coisa Vamos agora ver se levamos A garrafa de champanhe sem álcool Para oferecer O camarada ali Para oferecermos isto Ao camarada Aqui desse lado Isto é teu Isto é muito teu isto Vamos ver se sabe de abrir isto Não tem álcool Não tem álcool Isto é para o teu carro Isto é muito teu Isto Isto é muito teu Isto é teu assunto Ninguém vai te ajudar Isto é teu Vai lavar Pode pôr onde quiser Pode pôr onde quiser Pode pôr onde quiser Pesso Quero essa iluminação Olha atrás Isto pode pôr onde quiser Isto é teu assunto Isto é teu Não sei Tens que agitar Tens que agitar Sim É Um bocado Com dedo Um pouco Empuras com dedo Para cima Não Não Vai vai Sim 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 Ah sim 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 Vai lavar Vai lavar Vai lavar Sim Esse assunto é muito teu Esse Esse é um assunto muito teu Bro, valeu Estamos juntos Valeu Acabou escurecendo Mas deu pra ver aí no final Embora já estivesse escuro Damos as luzes aqui do nosso carro Foi muito emocionante pra mim Fazer a entrega desse Toyota Aures ao carro Inscrito, estou muito, muito satisfeito Eu desejo muita boa sorte a ele Que o carro traga ali muito sucesso Traga ali muita paz Que ajude a deslocar-se de um lado pro outro Que seja um bem Que vai trazer felicidade pra ele E pra família dele, estou mesmo Satisfeito, é bom fazer essas coisas É bom ainda quando essas coisas Terminam assim, terminam bem É verdade que foi uma jornada Difícil, foram aparecendo Complicações ao longo do percurso Mas terminou bem Terminou bem, ao meu entender Terminou bem O resto é resto E não tem assim muita importância Estou mesmo, mesmo satisfeito Com o desfecho disto Estão aqui a me faltar palavras Até pra poder descrever Logo eu, logo eu que gosto de falar Que falo muito neste momento Estou mesmo emocionado Sem palavras Muito obrigado Aos inscritos pela audiência Vocês são os melhores inscritos do mundo Eu posso aqui assumir Que a maior parte da demanda Que solicita E serviços destes São inscritos Então vocês fazem este projeto Continuar vivo Este projeto Ir pra frente Então isto eu devo a vós Vocês são realmente Muito, mas muito importantes Para mim Estamos juntos família Aquele abraço